Fala galera do sétimo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Vocês não têm ideia do quanto vocês fazem falta na minha vida, tá bom? Tô morrendo de saudade de todo mundo querer fazer a leitura em conjunto, então daqui é uma situação bem tensa não contar com essa ajuda de vocês para a gente ler e debater sobre os assuntos, né? Mas é isso, tudo vai passar logo, tenho certeza que logo a gente vai estar se encontrando e dar um abraço bem apertado, viu? Então olha só, a gente vai dando continuidade por aqui as nossas aulas e a gente adentra então a nossa aula número 6, certo? Vamos hoje fazer a correção do textinho O Jovem Frank e vamos começar a leiturinha de um texto que eu dou gargalhadas, que é Tinta no Cabelo. Então se prepara e vamos comigo! Peguei o livro mais lindo, certo? E aí a gente vai fazer a correção. Galera, eu não lembro sobre o textinho do Jovem Frank. A gente tava falando aí, pessoal, sobre um rapazinho, né? Uma adolescente, que ele estava contando pra gente a sua indignação. É, porque acima de tudo ele disse que ele não escolheu o nome dele, que ele não sabe o que ele estava fazendo aqui e que ele era constituído por restos de outras pessoas, que nada daquilo dele era ele. Era mais ou menos isso. Então vamos para a nossa interpretação textual, segurar essa questão 1. Chamamos de eu lírico a pessoa que fala em um poema, ok? Quem é o eu lírico desse poema? Quem é o eu lírico? Eu lírico é um adolescente, né? Que aí foi chamado então de Jovem Frank. Esse é o eu lírico. A quem ele se dirige? A quem ele se dirige? Ele produziu isso daqui pra falar com quem? Conosco, né? Com o próprio leitor. 2. Qual a maior angústia do garoto? Expressa nas primeiras estrofes, a maior angústia dele, qual é essa vontade que ele tanto tem de falar para outras pessoas? O que que era? Com certeza o ato de que ele queria saber de fato quem era ele, né? Que ele não se via como uma pessoa em pedaços, né? Então eu queria mostrar mais ou menos a indignação da situação, né? Olha lá, 3. O eu lírico utiliza dois termos fortes para se referir à maneira como seus parentes o observavam. Que termos eram esses? Duas palavrinhas. Dissecar e esquartejamento. Forte mesmo. Qual é o sentido que o emprego desses termos sugere em relação à atitude da família perante ao eu lírico? Qual é? Aí você poderia ter colocado, né? Traz uma ideia de que a família traz umas características físicas de secar, esquartejar, cortar, pegar os pedaços e montar. São termos pesados, né? 4. Considerando o contexto do poema, quem seriam Arruda, Botelho, Braga e Fonseca? Provavelmente são parentes dele, né? Avós ou tios. Mas tem um parentesco aí do Frank com essas pessoas. Olha lá, 5. Retome os seguintes versos. Pois tantos retalhos colados não inteira uma pessoa. Sendo assim, eu não sou eu. Sou outra coisa qualquer. De acordo com essas afirmações feitas pelo eu lírico, como ele se sente perante a análise que a família faz dele? Gente, será que ele está feliz falando desse tipo de coisa? Com certeza não. Ele mostra pra gente o tanto que ele fica incomodado com o tamanho da situação, certo? Continuando. Com base na resposta dada à questão anterior, justifique o título do poema. O título do poema é O Jovem Frank. E aí a gente fez um comentário a respeito da obra-prima, né? Do clássico lá do Frank Stein. E aí, se necessário, retome lá o intertextualizando. Ótimo. Você vai justificar aí de que jeito? O Jovem Frank. Mostre pra mim, acima de tudo, quem era esse Jovem Frank. Quem era? O que ele queria mostrar pra gente? Você pode colocar também a respeito da obra que se deu como base pra essa produção desse poeminha, né? Que foi Frank Stein. Então, coloca pra mim um parágrafozinho a respeito de qual era a maior intenção desse jovem, ao produzir esse textinho, esse poeminha pra gente, ok? Olha a próxima. Ao olhar-se no espelho, o garoto se reconhece e percebe que tem o rosto que é só seu. Afinal, a dúvida inicial do garoto é esclarecido? Sim. É esclarecido sim. Porque a partir do momento que ele se reconhece, ele vê que tem o rosto que é só dele, ele enxerga uma particularidade e aí ele começa a entender que finalmente o garoto Frank existe. Ele não é um simples pedaço de um daqui e outro dali que foi sendo constituído, não. Ele encontrou algo que é só seu, ok? Olha a 7. Na última estrofe, o eu lírico afirma o seguinte. Cheio de cravos e espinhas, pode não ser um modelo de perfeição ou beleza, mas com certeza é alguém. Em sua opinião, é comum que os jovens se achem feios? Hum, o que você colocou aí? E pediu mais? Justifica o seu ponto de vista. Você acha que tem muito adolescente se achando feio por conta, por exemplo, de padrões que a mídia impõe, né? Que precisa ser assim, assado, precisa ter isso ou aquilo? Hum, pode nortear sua resposta. Você acha que a preocupação com a beleza é mais comum entre meninos ou meninas? O que você colocou aí pra gente? Será que quem segue mais um padrão específico social, meninos ou meninas, no seu ponto de vista? Olha a próxima. E você? Como você se vê no espelho? Pessoal, tô louca pra ouvir essas respostinhas de vocês. Louca, tá? Então, eu espero que tenham feito aí boas respostas pra mim. E quando voltarmos, vou analisar uma por uma, viu? Agora, abre pra mim no capítulo 6, página 100. Eu adoro esse capítulo novo. A partir dessa imagem. Olha só. Você tem aí vários adolescentes em momentos específicos. Você tem lá um grupo se maquiando, um grupo fofocando, outro grupo numa festinha, outro grupo numa praia brincando, se divertindo. E o título do nosso capítulo é Sempre Tem Uma Primeira Vez. E aí ele começa assim. Crescer é um processo incrível. A cada dia há novos desafios, novas descobertas, novas conquistas. Boca livre. Era só o que faltava. Nem posso me olhar no espelho. Maldito dentista, maldito aparelho. Eita situação, hein? Muitos jovens ou amam utilizar um aparelho ou detestam. E é o que a gente tem aqui. Uma personagem que não gostou da situação, né? E aí a primeira perguntinha foi assim. O aparelho nos dentes? Primeira depilação? Primeira baladinha? A fase da pré-adolescência? E aí ele veio perguntando. Você viveu alguma experiência nova recentemente? Aí você pode colocar. E temos uma outra lá. Você tem vontade de experimentar em uma situação típica da nova fase? Qual é? E aí você coloca pra gente, tá bom? Agora vamos chegar aonde eu tanto quero. Página 102. Tinta no cabelo. Aí, dessa primeira imagem, a gente já tira. Que vai vir uma situação difícil, hein? Vamos lá. Eu nunca contei pra minha mãe. Nem pra ninguém da família. Mas a primeira vez que eu pintei o cabelo eu tinha 12 anos. Pintei não pra mudar a cor ou ficar diferente, mas pra dar mais brilho, mais volume. Meu cabelo sempre foi muito fininho e oleoso. E me deixei convencer pela Alice que tintura deixaria minhas madeixas deslumbrantes. Com textura de comercial de shampoo. A primeira experiência, claro, foi na casa dela. Duas horas antes da minha aula particular de matemática com Janinha. Professor moreno, alto, gente boa, abessa. Uma pessoa que finalmente estava conseguindo embutir números e cálculos na minha cabecinha ilimitada. Compramos um tal de shampoo tinta, ou seja, um shampoo que tinge. E eu, até a raiz do cabelo, concluí. Shampoo é shampoo. Não vamos precisar dessas luvas, disse. Jogando na lata de lixo, o par que veio na caixa. Na ansiedade de ver meus cabelos mais brilhantes e bonitos, quem sabe um tom mais claro, escolhi o castanho claro. Pra ver se dava um efeito natural ao sol. Tão tolinha. E aí ela continua o texto e você finaliza, por favor. Só te adianto que é super engraçado essa experiência que ela tem, né? De ter tido a ideia de achar que um shampoo tinta era um shampoo como outro qualquer. E aí você vai ver que situação mais hilária que ela se encontra junto com essa amiga, certo? Vamos lá, terminei a leitura, viu? Esse textinho é de uma autora que eu sou apaixonada por ela. A Thalita Rebouças. Tenho certeza que vários já estão falando assim, Ah, eu já li um livrinho dela, já li, já li, já li. Sim, e ela é super conhecida, exatamente, por uma linguagem super jovem e por produzir livros com foco em adolescentes. Isso mesmo. Olha lá, questão 1. Aos 12 anos, Malu decide pintar pela primeira vez os cabelos. Por que ela tomou essa decisão? Por que ela tomou a decisão de pintar os cabelos? O que motivou ela a fazer isso? 2. Ao comprar o produto que usaria pra tingir os cabelos, Malu descarta o par de luvas que acompanhava o produto. Por que ela considerou que as luvas eram desnecessárias? Por que ela achou que não precisaria usar a luva naquele momento? Põe aí pra mim. Malu estava certa em suas considerações? Ela estava certa que não precisava usar as luvas? 3. No momento em que percebeu que a experiência de colorir os cabelos sozinha não tinha dado certo, a que conclusão a Malu chegou? Que conclusão perante toda a situação ela chegou? Tentando se livrar dos efeitos produzidos pela tinta, Malu passou vários produtos no corpo, trazidos por sua amiga Alice. O que o uso desses produtos poderia causar em Malu? Gente, foram produtos bizarros, certo? O que que tais produtos poderiam ter causado para com ela? Olha lá, 5. Quando Malu decidiu tirar o produto do cabelo, um outro incidente aconteceu. Para descrever a reação que teve diante do novo incidente, Malu relata. E meu olho inchou, inchou. E eu chorei, chorei. Repare que Malu repete as palavras inchou e chorei. Que efeito de sentido a repetição desses termos produz? O que que essa repetição indica para a gente? Alice sugere à amiga que vá ao médico para tratar o olho. Malu recusa a primeira sugestão. Por que que ela agiu assim, recusando? Você acha que Malu agiu corretamente? Você acha que ela agiu corretamente fazendo tudo isso? Negando a situação e tal? Muitas pessoas exageram na descrição de fatos. Malu e Alice fazem isso mais de uma vez. Circule trechos do texto que comprovam essa afirmação. 8. Finalmente, a mãe de Malu é avisada sobre o acidente, né? Mas a menina não conta a verdade, joga parte da culpa na amiga. Assim como Malu, você já jogou a culpa de algo que fez em algum colega? Conta aí pra gente. Anota tudo, hein? Gostaria muito que você fizesse a reflexão também. Tia, o que que diz a reflexão? A reflexão fala pra gente assim, ó. Imagine uma situação que você e uma colega, né? Tenham tentado fazer algo escondido. Mas que a experiência não deu certo. Reflitam. Então, como é que vocês agiriam? Eu tenho certeza que todo mundo está ansioso para o momento livro literário. Vários já me falaram que terminaram a leitura do nosso livro literário, que adorou, achou super divertido. Está procurando, pesquisando outras obras do Jonas para comprar, para aproveitar esse tempinho, para ler mais. Isso é muito bom. Então, o que que a gente pode tirar desse livrinho para a nossa aula de hoje? A gente finalizou a nossa última aula comentando um pouquinho da dona Antônia, né? E, acima de tudo, a dona Antônia, ela tinha uma peculiaridade que era as questões de encontrar empregadas, né? E aí, a primeira empregada era apaixonada por assistir novelas. E aí, encontrou o amor da vida dela dentro da própria casa que ela trabalhava, né? E aí, a dona Antônia, indignada com toda a situação, colocou uma placa procurando uma empregada, só que dizia bem grande assim, que não goste de novelas, certo? E ela encontrou, encontrou uma pessoa super especial, super especial. Digo isso até para o próprio guarda-roupa encantado dela, que tanto comentava e reclamava de estar sendo mal cuidado. E ela encontrou uma personagem muito bacana, que não gostava de novelas, mas gostava de algo que acho que 90% da população ama, que é a música, né? E aí, ela então tinha vários discos, CDs e tal, e levou isso na bagagem dela, né? E aí, ela veio para mudar essa casa realmente, a alma da casa. E as roupas adoraram, porque ela tratava cada peça como deveria, né? Então, a gente pode tirar desse momentinho que cada pessoa consegue ser especial do jeito que é. Então, a gente merece, a gente precisa dar o valor a cada um do jeito que é. Precisa respeitar o outro do jeito que é, certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Saibam que eu estou morrendo de saudade de vocês. Gostaria de deixar um grande abraço para você e para a sua família. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, isso eu tenho certeza, tá bom? Então, até a próxima aula, viu?